Qualidade, garantia de procedência, vocês encontram em um lugar só, que é Localiza Seminaus, não é mesmo? Exatamente, quem pesquisa compra na Localiza, muita variedade e o precinho aqui, então pesquisa, não compre sem pesquisar, porque você vai rasgar dinheiro. Dá uma olhada, Logan vai viajar agora nas férias, porta-mala, criança pequena, bicicleta, carrinho de bebê, olha o porta-mala, a maior porta-mala da categoria, Logan 2012, 2012 completo, com ar-condicionado, direção, vira e trava, isso mesmo, o carro é 2012, não é pegadinha, não é uma placa só, eu tenho 150 unidades, traz ser usado, nós viabilizamos a troca, a entrada pode ser parcelada em 10 vezes sem juros no cartão de crédito, consórcio, uma condição especial para você. Dá uma olhada, está procurando aquela parcerinha que cabe no seu bolso? Parcerinha de 246 por mês, quer pagar a vista? 21,590 num carro 2013, isso mesmo, Uno 2013, 21,490, quer financiar? Parcerinha de 246, dá uma olhada, prefere quatro portas? Esse é completo, Uno Vivace 2012, completo, 25,5, com ar-condicionado, direção, vira e trava. Estamos aqui em Bauru, na Avenida Nações Unidas, quadra 4, ao lado do Poupa Tempo, fácil acesso, telefone para contato, ligar aqui, fazer negócio, sai com carro novo, é o 3222-5770, liga, localiza seminovos. Exatamente, quem pesquisa, compra na localiza, utilitários, vem para cá, não vai rasgar dinheiro, estamos te esperando, vem para cá. Localiza! Localiza!